É isso aí, chegamos pra mostrar um pouco pra vocês de como funciona aqui a Contas. A loja tá aberta, pode ficar à vontade. Tranquilo, pode ficar à vontade, mostrar tudo pra rapaziada como é que funciona aqui a Contas. É isso, vem com a gente aqui que você vai conferir tudo que tá rolando essa semana, bora! Tchau, tchau! 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 Alain três, Raul quatro, Pedro cinco Antônio e Meadúzia, Cristian sete, nove, Arthur Lobo dez, Caio Henrique, onze, Jordão, Jordão aí tem o catorze, Cauã, quinze, Mateus dezesseis, Guilherme, dezessete, Gabriel dezoito, Henrique, dezenove, Cauã Souza, vinte e um, Ruan trinta, Hitor e cento e quarenta e sete, o Luiz Henrique tá tudo pronto pra você a bola vai rolar pra você acompanhar toda essa emoção, sub vinte pra você que é direto de Osasco pelo esporte show, esporte show em nome de Contes, a marca do esporte Contes, a marca do esporte é que fica na rua Bresser, número onze e trinta e quatro, lá no Braz, Conte com a Contes, a marca do esporte, a bola está rolando valendo a emoção aqui em Osasco trabalha com o lá atrás do Pedro vai ficar no meio tem um apelido esse Pedro, o pai dele falou da outra vez, você lembra, Vagnão? é um apelido esquisito, né? levantou lá, a bola acabou saindo deixa eu ver o apelido do Pedro papai dele já tá aqui também, já ele fala pra nós aqui é lateral pro time na portuguesa pela esquerda no campo de Ruleta, aguarda está jogando o Ernest vira buscando o zagueiro central aqui que é o Dutra se mandaria o Dutra Dutra domina ele vira, buscou no meio trabalhando jogada ali atrás Dutra ligou pro goleiro Alisson Alisson vira na esquerda chama o Ernest, o capitão do time agora o Ernest, o Neném Costa pede um dois tocou na frente chegou brigando ali ganhando a jogada ali o Davidson o Davidson chega ganhando a bola ficou fácil pro time do Osasco recupera no meio de campo ali o volantão chegou brigando ali o Jonathan vai lá brigar o Jonathan que não é aquele Jonathan é o outro Jonathan esse aí não é aquele Jonathan que jogou o ano passado que já tá praticamente no profissional o outro Jonathan olha o Osasco experimentou bateu pro gol uma bomba o Arthur Lobo Arthur Lobo bateu de fora da área goleirão Alisson meteu pra escanteio e aí escanteio favorável é o time do Osasco pela esquerda deixa eu ver o trio de arbitragem quem tá pitando querido? Lucas o seu nome? José e o outro? Ademir Sebastião José e Lucas é o triunvirato que apita o jogo aqui em Osasco olha o escanteio pro time do Osasco vai levantar na área autorizado levantou botou muita força subiu o zagueirão tentou subir o zagueiro até que subiu mas descontrolado a bola acabou saindo e é tiro de meta vai gripando a bola de jogo o número 4 que testou ali foi o Raul e subiu demais lá domina lá atrás no campo de defesa ali o Ernest Ernest domina lá atrás transa curto o time da portuguesa no campo de Rileta aguarda o comissão de jogo aqui em Osasco categoria sub-20 Paulista Camp domina ali o Rato é o Rato volta buscando o Dutra aí o Dutra desce a ladeira aqui como se fosse um ponteiro vem embora o Dutra se manda o Dutra botou pra correr o lateral botou pra correr o Guilherme Nascimento chega brigando aqui na ponta brigou o número 7 que é o Rian o Neguinho chegou o Neguinho a bola acabou saindo da lateral o lateral é favorável de portão no time da portuguesa pela direita no campo de ataque arremessa a portuguesa vem com o Nenê Nenê domina volta a jogada chama Guilherme Nascimento olha o Gui tenta jogar ali o Gui a bola acabou saindo é lateral para o Osasco no campo de Rureta guarda o Osasco vem pra mim põe a bola de jogo começo de espetáculo pra você aqui em Osasco 2 e 40 quase 3 cravados jogados no primeiro tempo de jogo ela pegou na perna do número 8 o Ruan e acabou saindo é lateral pro time da portuguesa ela sobra aqui de novo vai brigar ali o Jonathan no meio de campo o Jonathan briga perdendo ganhou o Osasco toma ele contra-ataque do Osasco toma ele contra-ataque ganhou o Jordan vai na esquerda o Jordan abriu o lado esquerdo vai cruzar na área o Sete cruzou tira lá atrás o Ernest acabou tirando o capitão e aí foi falta um Nenê né aí acabou derrubando o Nenê na área o Arthur viu para o Marconi e a falta é favorável ao time da portuguesa no campo de Rureta guarda o número 7 ali o Christian quem derrubou o Nenê lá atrás no campo de defesa está jogando a portuguesa com o Ernest Ernest volta a jogada chamando aqui o Dutra Dutra domina o Gui pede aqui na direita aqui o Gui está perdendo a direita o Dutra vai levantar levantou buscando o Neguinho na ponta sobe o zagueiro Raul meteu para fora o Raul não quis saber nem brincadeira nem marcar bobeira chutou para onde apontava o nariz e a bola saiu para a lateral e é favorável ao time da portuguesa pela direita no campo de ataque vai sair jogando o time da portuguesa 0x0 Paulista Camp para você aqui em Osasco impressionante caiu uma árvore aqui pertinho do estádio ficamos sem energia elétrica estamos então gravando e soltando como se fosse ao vivo para você mas o jogo foi realizado às 11 horas da manhã sobra jogada ali tranquilamente o time da portuguesa bateu o escanteio quem veio para o escanteio é o número 10 no costado ali que é o Nenê é o Nenê o homem o menino oriundo da taça das favelas que veste a cabeça da portuguesa qual é o apelido do Pedro mesmo? eu sou do 7 ah do 7 ah tá levantou subiu cortou a zaga e tirou ali atrás sobra o jogador no meio vai embora se manda o número 10 ali o Caio Henrique pega o stick puxa meteu para o Jordan na esquerda vai chegar o Ernest Jordan chegou chegou também o Jonathan cortou o Jonathan tira o Jonathan bola não saiu não vai correr o Neguinho corre o lateral também corre o Anthony chegou o Neguinho a bola saiu lateral para a portuguesa pela direita campo de ataque vai deixar para o Gui Nascimento bater ali pela direita lá vem o Gui para a bola é 0 a 0 o Gui Turigão está guardado é 0 para todo o Nenê domina para com o Gui o Gui recolheu o Gui voltou lá no meio chama a jogada para a esquerda Ernest vai começar no campo de direita agora dali o Ernest vai vir lá atrás abriu pela esquerda a bola ficou tranquila domina carregando lá o Davidson Davidson agora se manda abrir na esquerda tenta o lateral vai abrigar lá o Vicente adiantou demais a bola travou o zagueiro meteu para fora a bola saiu lateral favorável ao time da portuguesa pela esquerda no campo de ataque lateral o Rato que descantei o Rato bate o lateral a bola voltou para o Rato o Rato domina fez a fim do Rato rolou um pouco mais atrás mete a bola na zaga vai bater trava o zagueiro vem para a Jonathan Jonathan domina vem Jonathan abriu tocou o Gui não dominou o Gui alongou o passo o Gui o Gui não pegou a bola saiu a lateral para o time do Grêmio Osasco no campo de direita aguardar tudo isso em nome da Contes a marca do esporte escada contes.com.br conte com a Contes Contes é a marca do esporte olha você não precisa não precisa dizer o que você pensa você tem que pensar o que você diz tem que tomar cuidado olha lá o Ernesto levantou na esquerda chegou o zagueirão rasgando tirando lá o Alain o Alain meteu para onde pontava o nariz de novo o zagueiro é mais fácil destruir do que construir o zagueiro vai e destruiu lateral na esquerda arremessa o time da portuguesa deixou o Neguinho aí chegando atrás dele o zagueiro sentou o número 4 que é o Raul o Neguinho desvendido trabalha com o Nenê Nenê experimentou bateu de longe era aqui colocatou o goleiro estava atento ali o Antônio Luiz pegou firme o Antônio Luiz ali apancado o Nenê de fora da área bola venenosa aqui com antes se o gramado está mais escorregadinho embora tenha chovido ele deu uma secada já porque é grama artificial mas se ele está molhadão ela dá aquela espirrada e não pega mais é lateral pela esquerda favorável a time da portuguesa na batida pela esquerda lateral canhoto Vicente hoje jogando com a meia dúzia Vicente na verdade ele é meia Vicente abriu com o Neguinho Neguinho domina vem Neguinho Neguinho vindou carrega o Neguinho Neguinho trabalha meteu para o Jonathan Jonathan prendeu vem embora o Jonathan vai voltar lá atrás chama o Dutra a Dutra domina a Dutra vira buscou para o Jonathan na fogueira o Jonathan ganhou do Christian meteu no meio e oitenta jogando ali o Juan o Juan é o outro rapaz também oriundo da taça da favela o Juan e o Nenê chama de o Ernest Ernest e vira buscando aqui na ponta chamando o Gui Nascimento Gui Nascimento domina rolou num dois legal trabalhando para o meio e oitenta finta se deu de volta o Gui Gui Nascimento fintou escapou da marcação número 15 Ernest domina tô com o meio pra Neguinho Neguinho dominou lá vem Neguinho Neguinho virou buscou Nenê para com o Jonathan Jonathan vai cruzar domina Jonathan volta a jogada lá atrás vai começar lá atrás com o Dutra Dutra domina o Gui pede aqui o livro leva o seu outro Gui tá pedindo aqui vambora aí o Ernest se manda aqui na direita Ernest prende o zagueiro que marca pela direita o Ernest com a 4 capitão do time e o Dutra marcando pela esquerda com a número 3 vai levantar lá atrás o Dutra chegou brigando lá atrás tranquilo só amortece tranquilo Dutra pede aqui o Neguinho com o Alisson Alisson prendeu vai tocar aqui na ponta com o Ernest o Neguinho encosta pede o 2 vem pra marcação dele número 9 do costado aqui que é o jogador Arthur Lobo ele vai levantar levantar o sobo no meio domina vem pra Gui o Gui dominou o Gui tocou aqui tentou o Gui tocar pro Nenê mas ficou mais pro Antônio Luiz catou tranquilo o goleirão sai o gol fácil e faz fácil defesa vai estar jogando pela portão time do Osasco alô galera o tempo que passou já era 8h26 quase 9 encravado jogando os primeiros tempos de jogo Jonathan mata no peito Jonathan meteu pra Davidson tentou a fita o Davidson recolheu prendeu pisou na bola o Davidson literalmente pisou na bola o Davidson aí Matheus vai dividir ganha legal no meio o Juan o Juan ganhou o Lego o Juan tocou pra Davidson vai marcar o Raul protegeu sai do gol Antônio Luiz e tem dois jogadores caídos aqui dois jogadores do Osasco ficaram caídos aqui no gramado no choque tá caído aqui o Matheus número 15 e o outro jogador do Osasco caído ali também no meio de campo os dois o choque entre os dois aí fica tranquilo com o Antônio Luiz e o goleirão lá do time do Osasco tá 0x0 lembrando que o Osasco precisava da vitória pra buscar a classificação pra tentar entrar como o melhor terceiro colocado do torneio era o número 14 que tava sentindo ali não o número 10 10 é o Caio Henrique e o número 15 Matheus Caio Henrique e Matheus caídos ali vai sair jogando o Antônio Luiz já recuperados também né e o telefone não para hoje é meu aniversário a galera tá ligando aí dando os parabéns obrigado moçada dando os parabéns no aniversário obrigado alô dona Emília vai fica aí alô Mané da Rio Douro tomei o café da manhã no Mané da Rio Douro hoje sensacional cafezão no Mané da Rio Douro ali na vinda Yara em Osasco valeu Mané obrigado vai bater rápido ali portanto o Alisson apresentão de aniversário do Mané trabalha com o Ernest ele domina vai embora o Ernest vai levantar na esquerda agora sobre o Rato o Rato ganhou a bola bateu na perna do lateral o Alexandre e acabou saindo da lateral da luz o Rato bate chama Vicente fechou no meio com o Nenê Nenê prendeu vai Nenê a briga briga Nenê sofreu no perifé Romina Jordan briga ali também o número 10 gostado que é o jogador Caio Henrique ela sobra lá atrás o zagueirão tira o zagueirão afasta Alan Alan tirou o Mauro rebote com a luz a veneno vai brigar aqui o Gui lateral Gui apoia bem vem o Gui dominando apoia o Gui Gui voltou ele chama aqui atrás o Dutra vai começar de novo com o Dutra vai o Dutra de novo ali vai embora o Dutra se manda o Dutra bola dominada no campo de direita agora a briga jogando para o Juan tira a zaga do Osasco de qualquer maneira afasta o Arthur Lobo Lobo trabalha no meio tenta buscar para o Pedrinho vem com o Lobo divide com o Jonathan sobrou para Jordan ele ganhou vai embora se manda ali na esquerda o Caio abre na esquerda agora ficou fácil para o Alisson Alisson sai do gol tranquilo e faz fácil a defesa esse é o grupo 10 a luz é a primeira colocada com 13 o Nacional o segundo colocado com 13 o Osasco é o terceiro colocado com 6 é a última partida do grupo de classificação da fase de grupo classificam dois primeiros colocados o Nacional por aí já está classificado e o Osasco fica brugando lutando pela classificação está buscando a classificação o Osasco Alexandre corre na esquerda o Rato também correu com ele a bola correu mais que os dois e acabou saindo é lateral favorável ao time do Osasco no campo de grita aguarda alô galera o tempo que passou já era 11h30 quase 12 cravados jogados do primeiro o tempo do jogo é 0x0 o Gui está guardado é 0x0 para todo lado Doutor domina aqui atrás trabalha com o Gui o Gui promoveu o Guilherme na cimenta apertando aí para o Arthur Lobo fechando meio buscando ele tem o topo o Davidson corta ali atrás aqui no central chegou o rasgão do Raul ela volta para o Rua Rua vira para a Ernest Ernest domina na esquerda para Vicente Vicente prendeu carregou Vicente ele está marcado Vicente pelo Jordan ele volta para a Ernest o capitão do time vai voltar lá para o Alisson é um passo para trás a beira do precipício é sobrevivência meteu para o Alisson veio o Ernest trabalha buscando Dutra pede aqui o Gui na direita encosta pelo meio Nenê trabalha com o Nenê está aí o Nenê Nenê recebeu vê Nenê agora o Nenê se mandou Nenê tentou dormir Nenê rolou buscou na meia tentou Neguinho voltou para Nenê Nenê vai levantar Nenê tentou o Rato na esquerda deu um totozinho no meio para Ruan abriu para Rato corta Alexandre o zagueiro do Osasco meteu para fora e a bola saiu é arremesso lateral favorável ao time da portuguesa pela esquerda no campo de ataque está caído mais um jogador aqui do time do Grêmio Osasco o guarda partida parou ali para atender o jogador do Grêmio Osasco está caído aqui no centro do gramado aos 12h40 quase 13 cravados jogados este é o primeiro tempo de jogo Grito de gol permanece guardado zero para todo lado estamos sem energia elétrica em Osasco a exemplo de mais de milhões de residências sem energia aí caiu uma árvore aqui pertinho do estádio e aí está sem energia mas estamos gravando para soltar um vivo para você daqui a pouquinho no link do Esporte Show vai sair jogando lá o time da portuguesa no campo de ataque lá de esquerda do lateral zero a zero o Grito de gol guardado zero para todo esse resultado é ruim para o Osasco vai a sete pontos e não se classifica com nove corre o risco de classificar mas com seis ou sete não dá não que o melhor terceiro colocado um dos melhores terceiros já está com sete pontos a portuguesa só perde a primeira colocação se ela tomar uma goleada aqui de três a zero aí ela perde a primeira colocação senão ela fica primeiro colocada junto com o Nacional em segundo trabalha o Nenê Nenê domina vem Nenê vai na esquerda abriu com o Vicente Vicente ganhou vai cruzar o Vicente levantou na árvore ela quicou as entrou toma ele e gol gol é da luz a veneno é Davidson mergulhou na pancada do Vicente desviou do goleirão e mete um a zero um para a portuguesa zero para o Osasco ele vai dar para o Davidson né ele vai dar um gol para o Davidson Davidson me emociona de novo o que emociona o seu povo Davidson faz um a zero um português a zero o Osasco eram jogados 14 minutos e 10 segundos do primeiro tempo de jogo a batida do Vicente o Davidson que subiu chapiscou na bola só triscou o Cabela tirou do goleiro Antônio Luiz atrapalou o goleiro e meteu um a zero o time da portuguesa um a zero para a Lusa vai sair jogando ali o Christian portuguesa na frente um a zero está lá o Mesa anotando para quem marcou o gol só para jogar aqui atrás ela fica fácil lateral com o outro recebe aqui atrás do número do mês da meia dúzia Antônio de volta na zaga chama ali o o zagueiro vai levantar cortou tirando o Vicente vai brigar o Rato o Rato domina a briga o Rato e acaba ganhando lá o Rato acaba saindo e é posto bola favorável ao time do do Osasco pela direita no campo de ataque deixa eu ver como é que é o nome completo do Rato eu estou vendo a ficha dada pela Samara aqui que só Rato 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 não né o nome do Rato é o seguinte Gustavo Lima de Almeida chama o Rato o apelido dele é Rato é o Gustavo Lima de Almeida é o Gustagou o apelido Rato conhecido como Rato igual o Nenê o Nenê também tem um nome diferente o Nenê que é o menino oriundo da Tassalas Favelas o Nenê chama Jefferson 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 não é Jefferson é Jefferson com um V mas é o Nenê e o Neguinho né número 7 também que é chamado de Neguinho vamos ver aqui o Neguinho Neguinho é o Rian Lucas Santos Alves é o Neguinho o Rian vai embora o Gui se manda o Guilherme Nascimento é o Gui Gui prendeu voltou pra Neguinho Neguinho domina vem Neguinho rolou pra Nenê Nenê prendeu tocou na tabela com o Gui trava o zagueiro o tiro meteu pra fora o Antoni agora serve o lateral favor do time da portuguesa Dutra deixou pro Gui é o Gui quem bate o lateral aqui na bola o Gui vai arremessar pro Nenê tá pedindo o Neguinho também arremessou buscando o Davidson meteu pra Neguinho Neguinho domina tocou na ponta tocou de calca pro Neguinho Neguinho matou no peito chegou o Raul atrapalhou o goleirão pegou aí o Antônio Luiz sai do gol tranquilo e faz sócio defesa com as mãos ele vira buscando na direita olha o Jordan Jordan perdeu o Vicente vai no periféria ele ganhou o Alexandre acabou deixando a bola saiu lateral favorável time do Osasco no campo de Greta Guarda é o Alexandre que vem pra repor a bola de jogo lá Alexandre bate o lateral arremessa Alexandre Vicente corta a tira a bola saiu ele tá marcando a falta do Vicente se agindo pelas costas o jogador do time do Osasco e a falta é favorável ao time do Grêmio Osasco no campo de Greta Guarda 17 minutos jogados do primeiro tempo de jogo é você acompanhando a transmissão aqui do Sports Show em nome da Contes a marca do Sports K2OZNTZ contes.com.br ainda bem que parou a chuva tava chovendo quando chegamos aqui chovia a canteros aqui em Osasco lá só pra jogar ali pro Neguinho Neguinho domina vem Neguinho brigou Neguinho pintou legal Neguinho já escapou da marcação Neguinho escapou do lateral já rolou pro Nenê João Hedal cortou o Raul ela volta pra Jona tá batendo jogando pegou ali dominou ganhou ali o Davidson vai embora o Davidson se mandou o Davidson Davidson vai marcar o Davidson dominou bateu pro gol aí a bola saiu à direita era só tocar pra trás pro Nenê foi fominha agora o Davidson foi fominha o Nenê fechava ali como um bole de pelo meio ele é só tocar pro Nenê aí vamos combinar o jogo é coletivo o Davidson deu uma boa arrancada mas na hora de finalizar pisou na bola vai o Osasco tira o Osasco volta o rebote como time na portuguesa briga o Vicente tira vem no meio domina ganha Caio Henrique Caio dominou vai levantar Vicente chegou brigando Jordan chegou na bola Jordan é bom de bola o Vicente também chegou cortando Jordan não ganhou do Vicente tocou de cabeça o Ernest protege aperta Christian falta do Christian em cima do Ernest Christian vem por trás no carrinho perigoso no Ernest acabou derrubando o capitão do time da portuguesa e a falta é favorável ali portanto ao time da luz a veneno no campo de retaguarda 18 e 30 quase 19 encravados jogados este é o primeiro tempo de jogo e o Grito Trigão não está mais guardado então 1 a 0 para a portuguesa marcou o Davidson o Davidson chapiscou na bola marcando 1 a 0 você acompanhando a transmissão aqui direto de Osasco no 7 de setembro aqui em Osasco hoje nós chegamos aqui estava aberto o portão chegamos 9 e 35 estava aberto estava aberto o portão vai sair jogando lá está parado o jogo parou o jogo o Nenê vai ser atendido lá também vou dar uma parada no jogo ali e o Ernest está voltando essa é a transmissão do Sport Show direto de Osasco para você no Paulista Cup categoria sub 20 vem Dutra Dutra prendeu manobra o Dutra tomara com o Ernest o capitão do time domina vai flutuando no campo de retaguarda o time da portuguesa arquiteto jogado buscando atacar o Neguinho corta a zaga atira fácil é o perigo o Gui só protege o Gui protege a bola saiu lateral para o Gui Gui bateu rápido chamou o Dutra o Dutra bateu o Gui o Gui perde a bola toda hora ele perde a bola toda hora o Gui ricou lá para o goleiro Alisson o Gui pede de bola o Gui gosta de jogador assim se apresenta domina lá atrás vai lá o Ernest vai levantar o Ernest ela ficou no meio tenta cortar no meio do caminho briga a zaga afasta o zagueirão tirando lá atrás o perigo vivo o Alain ela saiu a lateral favorável o time da portuguesa pela esquerda no campo de ataque vai bater a Lusa Vicente vem para a batida o Alisson Vicente bateu para o Nenê Nenê domina Nenê está marcado aperta na marcação ali o número 21 que é o Juan do time do Grêmio Osasco e a bola acabou saindo lateral para a Lusa Vicente bate sobrou para Nenê vai cruzar o Nenê errou o chute o Nenê acabou caindo desequilibrou o Nenê na hora de bater sobra ali para o Alexandre ele matou buscando a Christian o Christian chapelou o Ernest o Ernest pegou e acertou o Christian ele ia tomar um chapel uma touquinha ali do Christian aí o Ernest bola bolinha acertou a perna do Christian ele derrubou era jogada até para cartão amarelo em juizão ponderou ali vai sair jogando ali o time do Osasco na batida o Caio Henrique é 0x0 primeiro tempo de jogo alô galera o tempo que passou já era 21 minutos dos cravados jogados do primeiro tempo de jogo são dois tempos de 45 né dois tempos de 45 é sub 20 já né é gente grande tem que correr 45 é aguentar vai bater o Caio Henrique vai jogar na fogueira da portuguesa olha o que Henrique jogou lá no no Borogodó da Lusa chegou o Raul tira a zaga afasta o perigo dali chega brigando ali tentou de cabeça sobrou na esquerda vai chegar o Zagnão Alain correu como não alcançou a bola saiu bem que o Ruan tentou pro Alain mas a bola correria mais que o Alain saiu é tiro de meta favorável ao time da portuguesa a Lusa vem pra repor a bola de jogo Contes a marca do esporte uma transportiva na Contes ó Gazalho Gazalho que é chamado facto de treino pela coluna lusitana lá na portuguesa na Contes apenas 130 reais personalizado hein pode botar seu nome lá e tal personalizar o seu agasalho daqui a pouco eu vou dar um recado aqui da primeira dama a Camila Viana mandando um recado pra você mulher acima de 40 anos de idade presta atenção pega o papel e a caneta aí que eu vou dar um recado pra você da primeira dama já já aqui que a Camila Viana mandou pra gente aqui porque vai ter o outubro rosa você vai acessar o site marque esse gol tudo junto ponto com ponto br pra outras informações se cadastrar mulheres acima de 40 anos tá vai ter um caminhão lá na portuguesa segunda-feira fazendo mamografia gratuita pra mulheres acima de 40 anos tá bom então só se inscrever no site www.marquesigol.com.br vou repetir www marque esse gol tudo junto ó marque esse gol tudo junto ponto com ponto br mulheres acima de 40 anos prevenção é o melhor caminho outubro rosa na portuguesa segunda-feira de graça hein gratuitamente só se inscrever número ilimitado de pessoas vai levantar agora ficou fácil ela dominando o time da portuguesa é o Ayrson quem pega lembrando que no sábado abadu tem uma feijoada no lusitano sábado abadu feijoada no lusitano hoje tem almoço das terças lá na taberna da portuguesa hoje não hoje é quarta é amanhã almoço das quintas é amanhã almoço das quintas é amanhã almoço das quintas na casa de Portugal vai subir ali no cabeceiro tentou brigar ali tudo isso cobertura completa do mirandinha no esporte show sobra jogada na dele para o time do osasco rasga a zaga da lusa chega a jonathan meteu para fora a bola saiu ela até na favor do time do osasco pela direita no campo de ataque e no último domingo do mês ou seja domingo agora dia da eleição você vota e vai lá para a casa do minho vai ter bacalhoada minhota na casa do minho no dia 27 no domingão e aí de manhã 10 horas da manhã tem uma grande final olha o Jordan dominou limpou vai bater errou tira doutra voltou não vai não vai para cá Henrique bateu errado caiu errou arremate o Caio a bola sobrou ficou me chuta e ele encheu o pé para fora a bola saiu é tiro de meta eu repito que domingo vai ter uma grande final lá em Itacaquecetuba Itacaquecetuba onde os destemidos os destemidos vão jogar contra quem que eu não lembro agora peneira 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 e destemidos na estrada de bom sucesso paineiras 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 estrada de bom sucesso 880 lá em Itacaquecetuba sobra na zaga com Vicente Vicente domina vem embora carrega o Zé Guilhão Vicente organização Galvão Galvãozão na organização ande Galvão eu gosto muito do Galvão Galvão sempre organizando as coisas tratando a gente muito bem com muito carinho muito legal Galvão obrigado pela recepção aí viu arremessou com o Nenê ele nem voltou para o Vicente Vicente domina a bola é Vicente bora sobrou lá para o Cristian Cristian tirou deu um bico na bola o Cristian sobra aqui para o Ernest Ernest dividiu tranquilo rola jogando a Dutra Dutra aprende vem o Dutra foge do Jordan é embora o Dutra o Gui pede no ataque o Dutra encostou pede ali o Gui meteu para o Gui o Gui domina fez a fita do Gui tentou o drible do Gui outra fita do Gui nossa o que o Gui fez ali jogou no meio buscando ali o Davidson Davidson fez a parede ele perdeu vai abrigar o Davidson procura buscar o Jonathan abrigou o Neguinho o Neguinho domina pede ali o Gui olha o Neguinho o Gui pediu ele não tocou vem Neguinho vai com a bola dominada perdeu está faltando tocar a bola tem muita gente fominha no ataque da portuguesa vamos brincar vamos brincar que é coletivo o jogo está tendo muito individualismo aí fica ruim o Fabricão corrige isso aí muito individualismo sobe lá o Zaguirão corta a Vicente tira vem o Jonathan brigando ela ficou para o Nenê vai brigar o Nenê ela sobe espirrada no meio domina fácil o time do Grêmio Osasco no campo de Grêmio aguarda o Zé Branco lá em Paristuba que hora Sodati vai começar o jogo o que houve Sodati ô Zé Branco estamos sem energia elétrica você não vai saber sem energia elétrica não dá estamos na gravação aqui sem energia elétrica aqui em Osasco mas estamos gravando ao vivo desce o time da Lusa 1x0 para a Portuguesa vem Dutra domina Dutra Dutra voltou na esquerda chamando o Ernest toca a bola do time da Lusa no campo de Grêmio agora vai levantar o Lusa vai na esquerda para o Rato Rato domina vem Rato trava o Zaguirão Vicente perdeu a bola Jordan ganhou vem o Osasco toma ele contra-ataque do Osasco olha o Jordan pintou dominou prendeu ligou tocou para o Cameric sobrou para o Lobo tira a guia afasta a Zaga Dutra chegou meteu uma neguinha neguinha domina mal aí está parando o lance ali parou que tem dois jogadores o Christian está caído lá atrás do time do Osasco 1x0 para a Lusa gol marcado pelo Davidson alô galera o tempo que passou já era 27 minutos corridos jogados do primeiro tempo de jogo 1 para a Portuguesa 0 para o Grêmio Osasco bola para o Osasco bola em jogo aqui atrás domina facilmente aqui o número 21 que é o Ruan o Ruan trabalha no meio o Carrico perdeu o Nenê ganhou agora o Nenê aí chega rasgando o Raul tira o Nenê adiantou demais o Nenê adiantou demais a bola ali e o Raul chegou primeiro sobra aqui para o Dutra na zaga para o zagueiro central da Portuguesa o Dutra domina aí o Dutra levanta buscando o Nenê o Nenê dominou tocou o de verdade buscando o Nenê então o Ruan o Ruan recorre na esquerda chama do lado esquerdo o Rato deixou passar mas o Bandeira dedurou estava fora de jogo já o Rato Bandeira dedura o impedimento ali portanto está fora de jogo o ataque da Portuguesa estamos chegando ao primeiro tempo são 28 minutos os caravados jogados no primeiro tempo de jogo está 1 a 0 para a Lusa Paulista Camp para você categoria sub-20 aqui direto de Osasco estamos aqui no estádio Parque 7 de Setembro em Osasco sem energia elétrica caiu uma árvore aqui destruiu todo o poste aqui até cobre de bombeira que está entrando arrumar aqui Dutra tira rebote de volta ficou para Nenê Nenê domina vem Nenê ganha legal lá o Alan Alan tira rebote ficou para Caio Henrique Caio domina o Caio Abnazaga virou para Alexandre Alexandre dominou o Arto parou parou porque tem jogador caído acho que é o Jordan número 11 está caído mais um jogador caído obrigado meu querido você acompanha na transmissão do esporte show aqui direto de Osasco um abraço ao Gerson também está aqui o Gerson dando parabéns para a gente aniversariante do dia hoje Paulo Sodati aniversariante do dia parabéns para mim parabéns para mim está lá a taça recuperando a coluna aquilo que ela fez na coluna é terrível a massagista ali não sei não dobrou a coluna do Jordan ao contrário ao contrário 1x0 portuguesa marcado pelo Davison chapiscou a bola de cabeça ali o gol foi Donald Davison Vicente bateu de longe ali e o Davison atrapalhou o goleiro Antônio Luiz ela sobra ali para o Pedrinho o Pedrinho domina estou tentando lembrar o apelido do Pedro rapaz não consigo lembrar Camavinga acho que é Camavinga é Camavinga é o Camavinga do Real Madrid ali o Pedro é isso mesmo Camavinga cabelo igualzinho aí o Camavinga ó Camavinga meteu na porra do gol pro Christian vai bater bate Christian bate Christian bateu pro gol o Alisson catou firme o Alisson abriu ali o Christian mandou uma sapatada mas chutou mascado né Christian saiu fraco o chute do Christian aí o Alisson fez a defesa e vai lhe pôr o jogo time da portuguesa desce aqui o Gui lançamento é trans Amazônia do Gui tentava o meio de campo corta o Alain tirou o Alain ela votou o Jonathan vai dividido e perde a dividida cara o esquisito o Jordan vem tirando o Dutra rasgando afastando ali o Jordan afastou o Dutra o rebote voltou ficou no meio pra ele Vicente levanta com o Rato o Rato brigou lá chega o Alain foi driblado o Rato ganha vai na linha de fundo o Rato vai cruzar pra trás cortou levantou pra Davidson pintou Davidson bate Davidson não bateu rolou pro Nenê bate Nenê bate Nenê bateu trava Raul no meio do caminho boa travada do Raul no meio do caminho lateral batido pro Gui meteu pra Neguinho Neguinho domina Gui vem na bola olha o Gui bom de bola o Gui rolou buscou Nenê Nenê bateu pro gol trava de novo Raul é a lei da física Nenê dois copos não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo você tem que tirar do zagueiro pra bater né senão não tem jeito você vai chutar toda hora carimbale na tua frente tem que tirar dele dá um corte lá bateu o escanteio a gente tá na parede toda hora é isso aí pra bater ali o Rato aí não dá pra não dá pra pra desafiar a lei da física né lá vai o Rato lá bateu o escanteio pra portuguesa Rato levantou subiu Guia passou direto Dutra não conseguiu o cabeceio Dutra passou direto e a lateral favora do Osasco no campo de direto aguarda vai o Alexandre para ele pôr o jogo no campo de defesa trinta e dois minutos cravados jogados no primeiro tempo do jogo na pressa que o tempo passa o tempo passa de pressa trinta e dois minutos um a zero portuguesa Davidson marcou sobra com o Rato o Rato domina vai levantar levantou bonequinho corta Raul o Raul é rebatedor é mais fácil destruir do que construir né então ele chega destruindo toda hora destruindo o Raul lá atrás do zagueiro e chuta pra onde aponta o nariz vai pro Nenê Nenê domina rasga a zaga chega brigando lá atrás Nenê dividiu ela saiu lateral gozada vai ter rápido os asas com o Caio e tem pressa remissou o Caio um pouco mais atrás né Caião um pouco mais atrás né Caião tentou ganhar uns dois passos ali o árbitro mandou voltar Alexandre vai pra batida o Camavinga pede no meio ali o Camavinga remissou buscando ali o Caio o Caio trabalha corta a Ruan tirou vem pra Camavinga mata no peito ali o número 21 que é o Ruan do grupo Camavinga Camavinga volta chama o Alain Alain levanta aqui na esquerda esse é um cinco é o Pedro Camavinga chama o lateral pela esquerda vem brigar aqui o Anthony Anthony cortou por baixo Anthony domina recolha e vai embora se manda ali o Anthony bola sobrou espirrada na direita ali vem dominando o time da portuguesa domina lá atrás com o Jonathan sobrou pra Jordan Jordan ganhou do Ernest tocou de calcanhar mas pra ninguém ficou tranquila ali pro Jonathan que divide e tira pro Gui aí o Gui domina vai embora se manda aqui o Gui tem uma avenida pra descer o Gui rolou pro Nenê chegou brigando o zagueiro do time do Osasco a bola bateu no Neguinho briga lembrando ficou com o Gui tocou pro Neguinho Neguinho domina vai Neguinho ganha na velocidade esquerda do Anthony vai cruzar o Neguinho levantou na área trava Raul tirou o zagueirão com o cumpridão bola sobra ali então pro lado esquerdo pro Anthony ela acaba saindo e a lateral pro Gui abre a batida do Gui tocou pro Dutra e o Gui expede a bola o Gui tinha a bola toda hora olha o Gui rolou pro Neguinho tocou pro Gui na velocidade lateral o Gui apoia bem olha o Gui vai cruzar o Gui que força física impressionante tem o Gui rapaz batou no peito ali o Dutra divide o ganho com o Neguinho Neguinho matou domina Neguinho fechou pro dentro o Neguinho trabalha com o Ruã vira pra Neguinho Neguinho domina tocou pro Ruã Ruã recolheu vai cruzar o Ruã bateu no zagueiro voltou tira Ruã divide no pé de ferro a bola espirra pra Pedro com a Mavinga tira Caio ela sobra pro Jonathan Jonathan ganhou vai embora Jonathan vai tocar no meio pra Neguinho Neguinho tabelou com o Nenê voltou pra Neguinho ah Neguinho ajeita pra bater Neguinho vai bater de primeira bate com convicção né vai pegar na bola com certeza outro erro do time da portuguesa no ataque do Neguinho e atira de meta pro time do Osasco dá um a zero pra portuguesa gol marcado pelo Davidson 34 e 30 quase 35 ó o Nenê dominou o Nenê pisou na bola o Nenê aí perdeu né aí veio o Ruã do molho agora e saiu jogando ele portanto do Alexandre Alexandre levanta o Alê levantou buscando a direita corre cai domina prendeu tá marcado pressionado lá pra cima na finta rolou por dentro dominou pedalou pode bater pro gol demorou pra bater quando soltou soltou errado hein número 7 ali o Christian solto errado o Christian sobra com o Gui aí o Gui vem no carinho tirando aqui metendo pro Neguinho Neguinho domina vem Neguinho vira aqui o Lobo o Lobo dividiu o bola sobrou pro Neguinho que força física que tem o Gui o Gui tem uma vontade impressionante caramba bom Gui hein lateral Dutra o Zague não Dutra tira vai levantar pela esquerda levantou vai chegar lá o Vicente mas quem chegou foi o Alain o Zagueira Alain chegou primeiro que o Vicente meteu pra lateral é o Ciência vai ter trabalho pra ganhar a titularidade do Gui hein tá bem de lateral aí o Fabrício tem o Gustavo Ciência que é força física boa também tem o Gui aí também que é um bom lateral o Bambino experimentou o Davidson bateu pro gol espalma Antônio Luiz espalmou pra escanteio fez uma ponte maravilhosa o Antônio Luiz uma defesa portentosa numa cacetada agora do Davidson olha o escanteio o Rato vai pra batida pé trocado perigo dobrado vai pintar pecado rasgado contra a meta no Osasco quem bate é o Rato dois zagueiros estão na área tanto o Dutra quanto o Ernest levantou o Ernest e subiu tentando o cabeceiro e o Davidson tem o desequilibrado tá marcando o que? marcou tiro de meta? escanteio marcou marcou escanteio mais um escanteio diz que bateu no zagueiro do time do Osasco outra vez o Rato vai pra batida vai levantar na área continua lá o Ernest e o Dutra os dois zagueiros continuam na área vai bater o Rato fechar nossa Rato bateu um tiro de meta no escanteio bola saiu do outro lado pra lateral você tem uma ideia lateral pro time do Osasco ganhou legal o Ruan Ruan domina meteu com o Neguinho Neguinho dominou vai bater o Neguinho pra trás palma Antônio Luiz vai se transformando numa boa figura o goleiro Antônio Luiz Rato tocou com o Nenê bate Nenê bate Nenê bateu tocou na esquerda pra Ruan Ruan chegou bateu Ruan errou o chute o Ruan era pra cruzar Ruan sem ângulo goleiro fechou o ângulo cruza toca pra trás na linha de fundo errou o passe ali a bola saiu é lateral posto de bola favorável ao time do Grêmio Osasco alô galera o tempo que passou já era 37 minutos cravado jogado os 37 37 minutos do primeiro tempo é você acompanhando a transmissão aqui direto de Osasco portuguesa ganhando de 1 a 0 mais uma vez né caiu aqui um poste de iluminação elétrica pertinho do estádio estamos sem energia estamos gravando pra soltar ao vivo no link depois pra você portuguesa vai vencer por 1 a 0 o gol de Davidson estamos no primeiro tempo do jogo aos 40 minutos do primeiro tempo não chove em Osasco por enquanto ela sobra jogada lá buscando a bola ficando fácil lá pro time da portuguesa tá marcando o lance lá tá marcando parada do lance pra atender o jogador da Lusa me parece que é o Vicente lateral esquerdo acho que é o meia dúzia Vicente que tá caído lá não, não é não Vicente tá em pé o Dutra também tá em pé o Ernest não, é o Vicente sim é o Ernest número 4 que tá em pé ali é o Vicente que tá caído sendo atendido lá 1 a 0 pro time da portuguesa gol marcado pelo Davidson na batida do Vicente o Davidson chapiscou enganou o goleiro Antônio Luiz e fez 1 a 0 é o primeiro tempo do jogo estamos com 38 e 20 quase 39 jogados do primeiro tempo do jogo em nome da Contes a marca do esporte Skadoizóis NTZ Contes a marca do esporte fica na rua Bresser número 11 e 34 no Braz Conte com a Contes a marca do esporte domingo tem bacalhoada minhota na casa do Minho hein gente bacalhoada minhota na casa do Minho domingo cobertura completa do esporte show com o Mirandinha Santos dando aquela cobertura e sábado abadu feijoada no Lusitano fala com o Edu dele é meu hotel e faça sua reserva lá no Edu dele é meu hotel feijoada no Lusitano sobe ali atrás com o Alisson Alisson domina vira buscando aqui atrás do Dutra Dutra vai embora carrega o zero central Dutra dominando não se esqueça do Outubro Rosa na portuguesa Outubro Rosa faça sua inscrição hein faça sua inscrição no Outubro Rosa aí entra no site lateral batido ali pelo Gui Gui tocou Amaro Juan pode bater para o gol perto de letra bateu para o gol de três dedos ali o Juan espalma o goleirão meteu para esse canteio e ele meteu de três dedos ali o Juan rapaz bateu de lado com a perna direita aí quase faz um golaço mas o Antônio Luiz fez uma portentosa defesa mais uma né do Antônio Luiz vai ser canteio para português o rato vai para a batida Dutra e Ernest os dois zagueiros vão para a área Vicente também são três ó Vicente, Ernest e Dutra os três zagueiros na área fica na sobra aqui o volante Dutra o volante Jonathan e o Gui o rato vai bater esse canteio o Juan fica na sobra também o Nenê também na sobra na área está lá o Dutra o Neguinho o Davidson e o Vicente rolou para o Nenê vai cruzar o Nenê levantou carimbou o Christian chutou no meio do Christian o Nenê de novo hein Nenê está desafiando a lei da física Nenê remis batido volta ali atrás com o Jonathan Jonathan trabalha prendeu está marcado o Lobo chega ele vira buscou ali então o Nenê Nenê prendeu vem Nenê rolou na esquerda para o Neguinho Neguinho domina Neguinho pela esquerda agora o Neguinho vai cruzar fez o corta-luz por dentro Neguinho prende domina o Neguinho está marcado pelo zagueiro o Luan tenta fim escapou do Alan Neguinho cruzou na área levantou a bola ficou para o Gui na direita o Gui chega primeiro domina o Gui ele recuou jogando aqui atrás vai chamando aqui o Luan o Luan volta buscando o Dutra Dutra prende a bola aqui atrás a beira de um precipício e um passo para trás é sobrevivência e assim sobrevive o Luan trabalha com o Ernest toca a bola o time da Lusa 1x0 para a Portuguesa vai terminar o primeiro tempo 42 minutos do primeiro tempo levanta a Ernest buscou o Vicente na esquerda corre o Vicente para evitar sair do Alexandre e vai atrás dele o Vicente para pensa vai para cima tira a bandação Alexandre rola com o Rato tenta vida chega o Cristian bateu na perna do Rato e é lateral para o time do Osasco está certo o árbitro está certo o bandeira apontando lateral para o time de branco que é o time de Osasco 1x0 Portuguesa em nome da Contes a marca do Esportes K2O ZNTZ contes.com.br é você em nome da Contes e eu toda hora estou falando aqui que caiu a energia elétrica caiu um poste aqui perdinho de iluminação que as pessoas estão perguntando se não tem o jogo está pegando entrando no link está sim estamos gravando aqui está 1x0 para a Portuguesa e depois vamos soltar a gravação para o completo aí está legal aqui desce o time do Osasco tenta brigar o Osasco no meio vai brigar ali o Juan a bola acabou sendo lateral para a Portuguesa no campo de Greta aguarda aí você vai acompanhar ao vivo direto aí pelo link oficial da Portuguesa com o Osasco é que realmente está sem energia em toda a região aqui do estado de 7 de setembro região de Osasco totalmente sem energia ela sobra o jogador dele no meio vai brigar ali atrás o Dutra se manda o Dutra Dutra para ele mete bola para Gui Gui domina vem o Gui Gui trabalha o Gui fez a fita o Gui escapou da marcação do Jordan vai embora o Gui vai cruzar o Gui cruzou na área trava o zagueirão tira Raul rebateu Raul bom rebatedor o Raul tira o Nenê não perde um o Raul cumpridão grandalhão vem com o Ernest Ernest e vira busca na meia chama aqui o Neguinho Neguinho dominou vem Neguinho joga muito o Neguinho também fintou o primeiro fintou o segundo escapou do Camavinga ligou para Rato tenta de letra o Rato buscando o Davidson Davidson corre o Gui encosta a pedra em dois Davidson domina mal e a bola sai ganhou o escanteio? é ganhou o escanteio o Raul chegou bateu na bola por último a bola foi para o escanteio o Davidson acabou ganhando o escanteio o Nenê vai bater escanteio para a Portuguesa bate o Nenê 43 quase com o Araquacuá do primeiro tempo vai terminar o primeiro tempo está 1x0 para a Portuguesa vai marcar pelo Davidson Nenê na batida vai levantar Dutra na área levantou o cruzado passou direto sobe não alcança o Dutra passou da bola o Dutra de novo vem na sobra lá na zaga vem o Jordan vai levantar o Jordan levantou para o Camavinga está caído o jogador do time do Osasco ali também é o seguinte o Jordan viu que estava caído o jogador lá também dá continuidade no lance também tem que preparar que é o seu companheiro a bola está no seu pé é o seu companheiro a bola é sua para está ali o Pedro número 5 é Camavinga lembrei Camavinga é jogador do Real Madrid que meteu 5 no Borussia Dortmund estava perdendo de 2 a 0 no primeiro turno virou para 5 a 2 no Real Madrid o Vini meteu 3 é de trick do Vini que isso só é chega na seleção também na seleção toca redondo recebe desculpa de volta lá ele toca tem do lado do Mbappé vai jogar o lado de Rafinha o lado do Rafinha não dá né Cristian jogou o lado do Rafinha melhor jogar o lado do Mbappé é então aí que está toca do lado tem o Mbappé do outro lado ele tem o Bellington meu só tem fera isso porque o Tony Cross parou então é o time do Real está parado o jogo aqui vai terminar o primeiro tempo estamos com 45 corridos jogados estamos por contra da arbitragem agora só 1 a 0 português o gol marcado pelo Davidson o Osasso precisa da vitória para buscar a classificação a Lusa está classificada junto com o Nacional esse é o grupo 10 da competição a última rodada o Sky desistiu da competição o Sky Brasil desistiu vem o Raul Raul domina chama lá o Zague não central vai brigar lá no campo de defesa número 21 que é o Ruan o Ruan sai jogando vai Ruan vai levantar o Ruan levantou buscou para o Caio tentou o cabeceiro não conseguiu lá o Caio bola vai para o Jordan Vicente só protege o Jordan não tomou a frente do Vicente mas o Vicente recuperou Vicente vai tirar o Jordan aperta Vicente chuta bateu no Jordan e saiu ganhou lateral o Vicente lateral para a portuguesa vai terminar o primeiro tempo guarda o consulta o seu cronômetro lá são 46 cravados jogados no primeiro tempo de jogo essa é a transmissão do esporte show aqui direto direto do Parque 7 de Setembro aqui em Osasco sobra com o Ruan Rodomino meteu para Vicente aparece com o Nenê Nenê dominou briga ali o Camavinga ganha o Camavinga e o Camavinga vai estar no banco do Real Madrid você tem uma ideia entrou no segundo tempo só o Camavinga sobra o jogador ali buscando a falta favorável ao time da portuguesa no campo de Greta aguarda é você acompanhando a transmissão aqui direto de 7 de Setembro em Osasco sub-20 Paulista Camp última rodada do grupo 10 vai embora o Dutra se manda o Dutra foge do Lobo escapa também do Camavinga trabalha com o Caio Henrique três dedo o Caio levanta buscou lá para o Ruan chega de tranquilo o Jonathan só protege o Ruan aperta ele volta chama o Alisson Alisson prende bola roda buscando o Dutra Dutra domina o Gui encosta pede um dois vem o Gui Gui dominou carrega o Gui e vai embora o Gui desce a ladeira o Gui neguinho encostou pede um dois trabalha de um meio com o Jonathan Jonathan prendeu vem carregando ali o Jonathan domina o Jonathan o neguinho falou fala PP chamando o Jonathan de PP deixa eu ver o apelido do Jonathan por que você tem o apelido do Jonathan aqui é canteiro eu cantei o Jonathan eu to vendo é o canteiro o Jonathan o canteiro tá jogando de volante ali o canteiro é canteiro Jonathan tá chamando você de Jonathan canteiro pô tão judiando de você hein Jonathan porque aí tem o outro Jonathan né então esse aí é o canteiro termina termina o primeiro tempo aqui no 7 de setembro um para a portuguesa zero para o Osasco marcou o Davidson em nome da Contes a marca do esporte de escada 2,0,0,0,0,0 é ratatatá nós voltamos já já Rick tá aí portanto tudo pronto vai começar o segundo tempo de jogo zerando o seu cronômetro aí para zerar o meu aqui 45 minutos de emoção contra a gente no futebol alegre forte e vibrante e na mira Contes a marca do esporte salão Everton Souza Ufa finalmente Everton arrumaram aí arrumaram energia elétrica aqui chegou energia elétrica mas o primeiro tempo todinho tá gravado viu bola tá rolando valendo a emoção de portuguesa um Grêmio Osasco zero esse é o Werner esteu no campo de grueta agora flutuando pro time da portuguesa com o catéria jogada buscando ali no meio o Cantê opa mandou seguir tem uma outra bola ali porque está murcha essa daí a bola murchou e a bola ficou na mão do Cantê aí o Cantê domina lá vem Cantê esse é jogando o time da portuguesa no campo de grueta aguarda o Dutra pela esquerda o Ernest na esquerda o Ernest capitão pediu aqui ele marca pela esquerda o Ernest vai pedir o Rato no ataque rolou no meio buscando ali tentava tocar pro Vicente abriu com o Rato Rato domina fecha no meio o Rato vai levantar o lanço ele é trans amazônico sobe Christian corta o parcial o rebote ficou pro time da portuguesa briga lateral direito o Gui a bola acabou saindo a força física do Gui é impressionante vocês vão ver depois do primeiro tempo de jogo corre demais o Gui pede a bola toda hora se apresenta pra pegar a bola jogador que realmente merece estar em campo pede pra jogar é lateral favorável do time do Grêmio Osasco no campo de grueta aguarda que bateu o Anthony lateral o Anthony bate lá tá 1 a 0 pra portuguesa Davidson marcou no primeiro tempo sobe no meio domina o jogador ele fácil ela ficou pro Dutra vira pra Ernest Ernest prende Vicente pede na esquerda vai levantar com a perna esquerda levantou buscando até que sobe lá atrás o joguinho o Anthony tira o Anthony meteu pra fora a bola saiu lateral é da portuguesa pela direita no campo de ataque vai bater a portuguesa através do Gui Guilherme Nascimento é o Gui arremessa com o Dutra Dutra dominou vai embora o Dutra se manda o Dutra o Cantê pede no meio ali sobrou pro Cantê vai embora de portão time na portuguesa bola ficou sobrou no meio dominou pra Lobo Lobo domina trava a zaga tira a recuperação do Ruan o Ruan dominou levantou o Ruan no ataque buscando o Davis deu o condição legal o Raul Davidson domina Raul chega Davidson prende o Raul aperta tenta a finta escapou do Raul o Raul tem uma perna comprida cumpridão zagueirão esticou o pau do bode evitou a passagem o Ruan vai cruzar cruzou o carimbou o Raul saiu é escanteio escanteio pro time da portuguesa pela direita Sport1 ele põe pra você Esporte tá ali portanto vai pra batida ali o time da portuguesa vai bater o escanteio não a Lusa levantou o Buernas tentou bater travou o zagueiro recupera o Osasco afasta tirando o Osasco volta o jogador no meio sobra pro Rato olha o Rato domina pedala o Rato derrubado aterrado derrubado deu uma pedalada fintou legal foi derrubado o outro viu para o Marco a falta é frontal na entrada da área favorável ao time da portuguesa que vence 1x0 com marcado pelo Davidson no primeiro tempo em nome da Contes a marca do Sportes contes.com.br lembrando que sábado abadu tem feijoada lá no clube lusitano fala com o Edu da Elementel e domingo tem bacalhoada miota na casa do Minho tudo com a cobertura completa do Sport Show através do Mirandinha Santos vai pra conversar na volta lá e depois tem também vou dar um recado pra você você que tem 40 anos hein mulheres acima de 40 anos vou dar um recado pra vocês já já aí que vai ter a mamografia gratuita lá na portuguesa no outubro rosa vai pra cobrança ali portanto o time da portuguesa e a lusa quem vai levantar o rato tá na bola colocada ele que sofreu a falta ao seu lado tá o Vicente autorizado Vicente na batida nossa Vicente o buraco é bem mais embaixo Vicente mas bem mais embaixo é tiro de meta favorável ao time do Osasco o Osasco tá 1x0 pro time da portuguesa é um gol marcado pelo Davidson vai sair jogando lá o Antônio Luiz o goleiro do Osasco Antônio Luiz para ele para o jogo primeiro tempo corrido jogado lembrando que do grupo 10 o Osasco precisa da vitória e o SCA Brasil exigiu da competição nacional e português já estão classificados aí dominado por Dutra a lusa só perde o primeiro lugar do grupo se ela perder por 3 gols de diferença aqui que é o que separa ela do nacional com o mesmo número de pontos olha o Caio Henrique chegou brigando o Camavinga travou cantei deixou o Caio Henrique caído Caio dominou Caio bateu brigou carimbou zag do Ernest bateu nas costas do Ernest lateral direito para o Alexandre Alexandre remessa e chamou o Camavinga tocou para o Alexandre a bola foi forte demais o Alexandre não pegou a bola saiu é lateral favorável ao time da portuguesa no campo de retaguarda vem a lusa veneno para repor a bola de jogo você acompanhando a transmissão que do Esporte Show Davidson tocou por rato divide ali o Caio Henrique bola sobra com o Ernest o Ernest bateu pegou na perna do Ernest o rato tem vindo a saída domina o rato prendeu o rato vai tirar o rato prensou legal o Alexandre a bola sobra do meio para o Lobo tenta feita o lobo ainda o Lobo vai levantar levantou o Lobo na esquerda vai chegar o Christian bateu para o gol o Christian pegou no Dutra no meio do caminho tira Neguinho botou para o Juan tome ele contra-ataque da portuguesa tome ele contra-ataque o Juan dominou o Juan Neguinho pediu tocou na área para o Neguinho Raul chegou cortando tirando e vintando passagem para o Davidson e chutou para onde botava o nariz o Raul acabou tirando ela metendo para fora a bola acabou saindo ela é posta de bola favorável do time da portuguesa marri por a luz a veneno em campo saia a portuguesa lá atrás vai tentar levantamento na área sobrou na área travou o zagueiro sobrou o Neguinho vai bater para o gol bateu tome ele gol é da luz a veneno Neguinho Neguinho vai para a rede mete um golaço faz o segundo gol da portuguesa quase que sem ângulo Neguinho sobrou na direita ali foi para a rede e meteu um golaço Neguinho indefensável para a meta do Antônio Luiz e marca um golaço o Neguinho para a mãe do jogador do time do Osas sofrer aqui para caramba sofreu aqui na hora do gol a mãe do jogador sofreu aqui ah não está jogando ah tá saiu do Youtube aqui de novo ó entra no Youtube põe isso aqui tá vendo esse emblema aqui Sports show beleza sobra então jogada para o Luan Luan trabalhando atrás aí tira o zagueirão zagueirão Raul sobra com Miguel aqui domina aliás é o Dutra jogou para o Gui o Gui virou buscou para o Neguinho estava jogando lá atrás tem o Dribri Salão ali o Antony rolou para Camavinga vai com o Cristian vira para Antony tem trabalho no meio Nenê cortou a espada ele marcou a falta no Cristian esperou a vantagem como não teve ele marcou a falta aí a falta é favorável ali portanto ao time do time do Osasco coloca no Esporte Show e dá para mim vai ver o jogo lá portanto o time da Lusa Veneno é você acompanhando a transmissão aqui do Esporte Show direto do 7 de setembro no Paulista Camp categoria sub-20 a Lusa vai vencendo isso ela sobra a Lusa dominou o Rato tocou trava jogada lá atrás tira o Alan de qualquer maneira o Alan tira lá atrás a bola sobra tem que tirar o live tem que tirar o live só o Esporte Show tira o live aqui apaga o live apaga o live ela ficou para neguinho neguinho domina feita o neguinho abriu o teu nenê travou o zagueiro tira ali o perigo vivo apaga o live que ele entra com o emblema você vai ver esse emblema aqui você clica no Esporte Show ao vivo que sai está escrito ao vivo vem nenê qual que é teu filho? Luiz 147 147 o Luiz está lá no banco aí eu perguntei para o garoto por que esse número 147? porque era a única camisa que estava lá sobrana pensei que tinha alguma comemoração mas eu escantei ali agora escantei o favor da time da portuguesa na batida da Lusa ficou pela esquerda menina bola sobrana da esquerda ela ficou para o time da portuguesa para matar na Lusa levantou subiu o zagueiro cortou o parcial rebote e voltou dominou o nenê bate o nenê bateu por um gol bateu no cima do gol e saiu tiro de meta você vai ver isso aqui azul você clica aí você clica e não ao vivo é muito ao vivo por isso conseguiu? deixa eu ver vem ali o Caio domina o Caio se manda o Caio trabalha jogando com o Alexandre Alexandre ganha a jogada vai na mesa buscando aqui na ponta o Jordan Jordan domina domina Jordan ele trabalhou ele bate com o meio domina vem brigar aqui atrás onde é o espaço aqui eu não sei onde é o espaço tem que tirar esse status aqui é esportes show tem que tirar esse status é esportes show não separado esportes show separado só para jogar ali pro Gui Gui domina vem o Gui rodou no meio pra Juan Juan dominou vem Juan prendendo trabalha com o Rato na esquerda o Rato prende o bola vem o Rato trabalha no meio meteu pro Juan Juan pra Rato Rato domina vira buscando o Nenê Nenê trabalha com o Rato tá caído o Juan para o lança bora tá nos pés da portuguesa agora aproveita aí daqui show aí isso aí aí ó ao vivo aí claro entra a propaganda depois você tira aí você pula depois na propaganda entra aí tá alô é você acompanhando a transmissão aqui do esportes show direto daqui do Parque 7 de Setembro em Osasco tá caído ali o Juan esse Juan e o Nenê e o outro menino o Rian que é mais novo são os 3 da Taça da Favela que fizeram um contrato com a portuguesa e eles estão jogando na portuguesa o Nenê o número 10 ali o que tá caído o Juan e o Rian é 17 sub-17 uma categoria antes então não tá não tá jogando porque não tem a categoria ainda do sub-17 mas tá lá treinando no CT com a rapaziada lá o Rian e está sempre acompanhando a gente aqui ao vivo deixa eu ver aqui no chat enquanto isso dá tempo de olhar o chat aqui Johnny João Rodrigues áudio excelente agora mas a imagem tá parada no campo é aquela hora né agora não tá mais gira e jogou placar do esporte show Nicole Ferreira bora Lusa tamo normal o meu tá normal aqui galera parou não tá normal no meu tá normal parou aquela hora aquela hora teve uma parada aí porque tava tava travado aí agora destravou já destravou tá normal né põe lá no goleiro põe lá no goleiro não tá beleza tá beleza assim tá tudo ok estamos de volta tranquilo agora preocupado com a energia elétrica mas o primeiro tempo todinho gente tá gravado hein depois nós vamos subir no site pra vocês aí do esporte show todo o primeiro tempo do jogo onde a Lusa venceu o Osasso por 1 a 0 e agora já está 2 a 0 o neguinho marcou do primeiro tempo foi o Davis o quem marcou o Juan vai sair lá ó vai sair no Juan lá vai ter alteração altera o time na portuguesa lá não vai dar pro Juan tem duas alterações vai sair também o Dutra parece que vai entrar o eu acho que é o Elton aquele zagueiro lá aí portanto sai o Dutra e sai o Juan entram dois jogadores da portuguesa ali alteração processada vai sair jogando aqui ficando com o Ernest Ernest domina volta a jogada vai começar no campo de Greta aguarda se manda vai embora manobrou o trabalho lá atrás no campo de defesa vira buscando atrás o Lemuel bola sobrou aqui no meio domina tenta brigar ali então pro Davidson aí briga também aqui o que é o Pedro número 15 e o Pedro deixa eu ver qual é o apelido do Pedro que é o número 15 da portuguesa é Pedro só Pedro Miguel Pedro Miguel e o 14 da portuguesa que entrou agora também é o Lemuel Lemuel número 14 e o Pedro 15 foram as duas alterações processadas pelo técnico Fabrício aqui em Osasco 2 a 0 portuguesa vai garantindo a primeira colocação do gol e vai desclassificando o Osasco vai ficando fora da competição o Osasco vai dando adeus ao campeonato Paulista Cup o time do Osasco a derrota deixa o Osasco fora com apenas 6 pontos ganhos 3 que ele ganhou do o 6 que ele ganhou do Sky Brasil o Sky Brasil desistiu e ele ganhou de 3 a 0 no primeiro turno e o Sky Brasil desistiu no segundo aí ele somou 6 pontos vai cobrança na volta no time do Osasco vai pro tudo ou nada o Osasco vai mexer já que tá cada lá autorizado o Osasco pra batida vai levantar na área autorizado o Correio Caio levantou cruzado do lado vai subir o Jordan sobe lá atrás o Ernest e cortou tirou o zagueiro saiu todo mundo levanta pra Caio Caio domina vem no meio domina vai pro domina aqui no meio tenta brigar aqui o Juan trabalhou com o Camavinga volta com o Caio Caio levanta busca o pai nossa Cristian não pega esse passinho do Caio aí pega esse passinho do Caio alongou demais o passe ali a bola acabou saindo Nicole Ferreira bora Lusa bora Nicole é a Lusa veneno a mamãe do Luiz Henrique tá esperando a entrada do Luiz Henrique aqui ansiosamente com o número 147 Luiz Henrique ele tira o lateral esquerdo o Antony faz alteração lá o técnico em duas aulas tirou o Cristian também duas alterações feitas pelo técnico do time do Osasco sobra jogando lá atrás domina fácil lá atrás o Lemuel Lemuel levanta ela bateu no zagueiro volta o roubar pra Nenê Nenê divide e Camavinga ganha chama ele o Juan vai levantar o Juan ela sobrou no meio tenta brigar ali o Ernest ela sobrou no meio e vai brigar ali o Pedro Camavinga do carinho por baixo em cima do Cantê Cantê e Camavinga que duelo de gigantes ali hein Cantê da portuguesa e o Camavinga do time do Osasco aí ó aí ó entrou 147 horas Luiz Henrique entrou aqui filho filho da mamãe que tá assistindo aqui fora coração dela agora sai pela boca hein sobe ali pro Davidson domina Davis chegou o Juan falta do Caio Henrique no Davidson aqui atrás no campo de Greta aguarda vai ripor a bola de jogo ali portanto o time do Grêmio Osasco portuguesa bate rápido a luz a veneno bateu o Pedrinho número 15 Pedro bateu tô com buscando Lemuel Lemuel trabalha bota no meio pra Guinho que trabalhou tentou no ataque na direita buscando o Neguinho trava a zaga tira a face do Tim do Osasco ela volta lá pro Lemuel aí o Lemuel domina Lemuel trabalha busca no meio pra Cantê Cantê prendeu Ernest pede aqui na esquerda o Cantê prende chama Ernest o capitão do time da portuguesa vai embora o Ernest ele tomou no ataque domina o time na luz a veneno chega brigando na portuguesa vai na esquerda buscando o Vicente vai cruzou o Vicente entrou o 19 da luz também que é o Cauê o Nenezão é o Nenezão tocou na bola de pocheta tirou o Davis chegou o Nenezão bateu toma ele gol 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 é da luz a veneno o Nenezão o Cauê foi de bicicleta do Neguinho o goleirão ainda fez a defesa a bola sobrou pro Nenezão e ele empurrou pro gol vazio e converteu a água mola em pedra dura tanto bate até que fura e fura o Aretha aguarda o Osasco faz o terceiro gol o time da portuguesa 3 para a portuguesa e serve para o Osasco Nenezão vai para a rede 3 a 0 Lusa 3 a 0 o nome da Contes a marca do esporte diz que a 2 ó 0 em TZ Nenezão quem marcou terceiro gol 3 gols para a portuguesa 0 para o time do Osasco vai garantindo definitivamente o primeiro lugar e é bom só o gol se quer levar vantagem não mata a mata depois Paulista essa câmera para você para você que é direto do parque 7 de setembro em Osasco tem jogador do time do 7 de setembro caído ali eu vou se acompanhando a transmissão em nome da Contes a marca do esporte Contes k2o 0 em TZ contes.com.br ali o Davidson está reclamando está dando câmera então pede para sair Davidson pede para sair tem muita gente lá para entrar tem peraí não pode sair do campo não pode sair do campo não está aí o Davidson é está 2 a 0 3 a 0 para a portuguesa está classificada a Lusa vai para a próxima fase a portuguesa e o Osasco fica fora tem apenas 6 pontos ganhos não se classifica no grupo 10 o time do Osasco se acompanhando a transmissão do esporte show Débora Bezerra eu acredito em você porque Henrique Gabriel o amor da minha vida que legal e a mamãe dele você é a mamãe do Henrique Gabriel isso é muito gostoso cara se a mamãe não confiar quem vai confiar né está aí a Débora Bezerra está aí a Gabriela Silva também para cima jogador 19 é o 19 é o Nenezão é o Caú e o Nenezão da portuguesa o 19 do Osasco é o Caú a Sousa jogo está paralisado gente jogo paralisado o Arto paralisou porque o jogador está sendo atendido fora do campo aqui jogador do time do Osasco sobra para Vicente Vicente trabalha com o Catena buscando a Cantê no campo de retaguarda o Cantê domina vira buscando a Lemuel Lemuel prende vamos embora Lemuel aperta ali o lubo na marcação Lemuel levanta na esquerda buscando Ernest a gente recolhe o capitão do time Ernest vem embora pela esquerda o zagueiro que marca pela esquerda entrou estou vendo vi a mamãe está na feliz aqui está em campo o Luiz Henrique não pode zonar o Luiz Henrique a mamãe pega aqui o Nenê Nenê domina bola sobrou aqui para ele Ernest vai levantar o Ernest levantou o Ernest vai chegar lá o Nenêzão puxou a bola buscando o Davidson focou na zaga vem brigar o Vicente chega brigando o Luiz Henrique opa a falta marcou a falta ali em cima da Portuguesa a falta é favoritinho da Luz pela esquerda no campo de ataque é você acompanhando a transmissão do Esporte em nome da Contes a marca do Esporte escada 2.0 em tz contes.com.br interessante a base com os pais ficam emocionados vendo os garotos jogarem e não é para menos né abre a cobrança da falta ali portanto o time da Portuguesa Nenê vem para a batida vai lá o Nenê vai levantar para a batida ali o Nenê a falta é da Portuguesa é no bico da grande área pelo lado esquerdo poderão Antônio Luiz faz a proteção lá para guarnecer o canto direito são quatro homens na barreira do lado direito vai para a batida ali o Vicente número 62 é Vicente tem o Nenê também colocado Nenê na bola buraco é mais embaixo Nenê o buraco é bem mais embaixo Nenê subiu pegou carona numa calda de cometa e foi parar na Via Láctea essa daí Nenê é tiro de meta para o time do Osasco alô galera o tempo que passou já era 22 minutos cravado jogado o segundo tempo de jogo 3 a 0 para a Portuguesa virou goleada sobe o Ernest cortou meteu no meio buscando a Vicente Vicente domina Vicente tira levanta o atacado vem para Nenê trabalhou com o Davidson cortou tirou o zagueiro afastou o pedido sobra para Luiz Henrique corre Luiz Henrique vai dividir Luiz Henrique a bola saiu lateral favorita do time do Osasco pela direita vai bater Luiz Henrique tem pressa o Osasco Luiz Henrique bate o Dona Meia chama ali o Lobo o Lobo trabalhou chegou para o Caio Henrique Caio domina virou para Camavinga Camavinga vira na esquerda aí chega o lateral para a esquerda ela dominou prendeu tomou Neguinho ganhou para o time da portuguesa Neguinho ganha errou o lance é o 16 que entrou agora que é o Guilherme Guilherme no 16 entrou lá também na lateral esquerda no lugar do Anthony toma ele contra ataque da portuguesa Neguinho desceu no ataque velocidade corta Guilherme meteu para Escanteio 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 favorável o time da portuguesa pela direita no campo de ataque são 22 e 30 quase 23 jogadas do primeiro do segundo tempo de jogo a Lusa vence 3 a 0 o time do Osasco portuguesa garantia na classificação no grupo 10 em primeiro lugar o nacional o segundo colocado no grupo 10 aí tem um monte de time classificado já né são 16 times o Américo o Flamengo Santa Fé Taquaritinga Comercial Capivariano 15 Piracicaba Comercial de Ribeirão Preto Independente de Limeira todos classificados Mauense Andrense Água Santa todos classificados e aí vão formar as oitavas de final da competição que já começa a semana que vem Começa as oitavas de final semana que vem já Ta só apurando aqui quem é o melhor terceiro colocado nesta última rodada pra completar os 16 são 15 grupos o Alisson brigando pro Vim tirando o barato do médico da portuguesa mandando ele correr porque o cara tá morrendo lá e o médico não tem aquele pique né é um pouquinho gordinho o médico da portuguesa não dá pra correr tanto que nem os garotos querem e o Davidson falou tô com crânio então sai é ele mesmo sai né ele veio falar quem que tava com câmera não é ele é acho que é ele o Davidson não é é o Davidson é ele mesmo é ele é o único que tá deitado tá com câmera ali ele avisou que ia dar câmera nele que eu devia ter saído antes né pô ele tá desesperado ele gritando de dor de mim câmera não é mole não câmera mole quando tem o câmera também dá uma dor desgramada é o Davidson sentindo pra caramba ali não é o Cantê é o Cantê número 5 não tô vendo o Davidson no ataque ele saiu ele saiu Davidson saiu Davidson saiu entrou o nenenzão no lugar ali é o Cantê que vai saindo agora com câmeras ali tá sendo o cara ligado pelo Vicente e pelo médico da portuguesa câmera forte vai entrar o Cauê um deles é o Cauê Cauê tá entrando ali o 16 é o Cauê e o 18 é o Bahia são dois titulares hein do time principal é Cauê e Bahia do time principal aí entrando no técnico no Fabrício agora colocando em campo os dois Cauê e Bahia vai levantar na área levantou escanteio batido sobra a jogada aqui quase que o Lobo faz contra o próprio patrimônio aí o Antônio Luiz dominou fez a defesa vai sair jogando ali o Antônio Luiz com as mãos de trabalho buscando ali o zagueirão vai embora se manda o zagueirão do time do Osasco busca o Luiz Henrique sobe a zá corta tira Cauê tirou o rebote voltou tentou no meio brigar aqui vem da esquerda chegou brigando o Nenê então vai tomar o David entrou o David também o David também chegou domina o Nenêzão o Nenêzão trabalhou meteu no meio e domina complementa a jogada buscando ele no meio com o Pedro o Pedro trabalha com o Bahia Bahia volta já organiza o Bahia titular é outro papo o Bahia já organizou o meio de campo da portuguesa ali mete o Lula com o Cauê Cauê Dias domina vem Cauê o capitão do time agora o Cauê vai levantar o Cauê levantando buscando o Nenêzão na esquerda a bola acabou saindo lançamento transamazônico do Cauê pega esse passinho aí Nenêzão dado pelo Cauê pega esse passinho aí Luiz Henrique pede Cauê tira mata no peito Cauê domina vira o busqueiro no meio chama ali no meio abriu na esquerda tô com o busqueiro da David David domina vem David abriu na esquerda chama o lado esquerdo vai cruzar o Cauê levantando na área o Cauê vai chegar o Gui a bola passou de todo mundo e saiu e atira de meta agora tem o Bahia tem o Cauê tem o David com a 17 todos o time principal da portuguesa só falta entrar o Renan que tá lá fora o Renan com a número 20 no time principal não é time principal o Fabrício tá experimentando dois times normalmente ele joga com o time o outro time que é mais forte esse também é são jogadores que estão inscritos também pra estar em São Paulo mas que estão no grupo não são na verdade considerados titulares né e aí tem o Cauê considerado titular o David recebe a titular também já jogou até no profissional o David trabalha lá com o Cauê Cauê domina vira buscando a zaga trabalha fácil atrás do zagueirão Lemuel que eu não conhecia tô conhecendo agora não é o Wellington o número 3 é o Wellington o Wellington já tá faz tempo também agora que ela tá buscando era o David vira buscando a zaga com o Bahia Bahia domina o Bahia organiza tudo o Bahia é a força física da portuguesa é o símbolo da raza lusa é o símbolo da raza lusa não fez a falta era o Lemuel Lemuel conseguiu fazer a falta no Caio Henrique o Arthur marcou após o bola favorável do time do Osasco aí por agora de jogo alô galera o tempo que passou já era 28 minutos caravados jogados do segundo tempo de jogo aqui em Osasco Paulista Cup categoria sub-20 você jogando aqui acompanhando o jogo da portuguesa tomei aquele cafezão da manhã hoje com o Mané da Rio Douro aqui na padaria Nova Rio Douro em Osasco obrigado Mané apresentão de aniversário o café da manhã vai cair Henrique levanta buscou o ataque vai subir o zagueiro subiu o titulo Alain catou o goleiro Alisson tava atento Alisson e não teve troco vai mexer de novo lá o time do Osasco por atacado tá 3 a 0 pra portuguesa não perca a conta 3 para a Lusa 0 para o Grêmio Osasco sai jogando o Lemuel no campo de direita o Nenê encosta a pele um dois ali o Nenê Lemuel vai levantar levantou o Lemuel buscou o Gui Gui recebe o Jordan chega segurando a camisa do Gui o Gui segurando a camisa do Jordan um segura o outro ali né e a lateral favorável a time da portuguesa pela direita lembrando dia 27 domingo que vem tem a bacalhoada minhota da casa do Minho vai lá na casa do Minho o bacalhau da Minho tá na casa do Minho hein o menor bacalhau do Brasil lá na casa do Minho sobra jogada aqui atrás cobertura completa do esporte show do Mirandinha Santos tem feijoada tá vendo o clube do Zetano no próximo no Sabadabadu lá vem Bahia Bahia trabalha buscou pra Wellington Wellington trabalha vem buscando ali Lemuel Lemuel prendeu carregou Lemuel Lemuel vai cruzar Lemuel vai levantar levantou Lemuel botou muita força Lemuel subiu Antônio Luiz Antônio Luiz tirou chocou-se com o jogador da luz ali e o goleiro no alto na pequena área ele é literalmente intocável se tocou nele na pequena área falta agora fora da área ele é um jogador normal só não sei se foi na pequena área que tocou acho que o Pedro tocou fora da pequena área fora da pequena área ele é um jogador normal na pequena área no alto ele é intocável vai pra começar lá do escanteio do time na portuguesa tá caído o goleiro Antônio Luiz é o único jogador que tem que paralisar a partida pra que seja atendido não tem como né continuar sem goleiro 3 minutos ele tem pra resolver se ele sai ou não mas é legal quando o time tá ganhando né aí mata os 3 minutos mas quando tá perdendo não adianta quando tá perdendo não ajuda não é não dá pra descer ali não é cera ali machucou mesmo bebe naquela água legal que o nosso Paulinho Mito o seu Enísio traz sempre pra gente né Vagnão grande Enísio Edísio e o Paulinho Mito faz aquela água maravilhosa pra gente aqui vai levantar a luz a veneno corta a tira afasta o perigo lá atrás mandando um abraço aqui também pra toda rapaziada do da portuguesa da luz a veneno tá aqui o Fabrício e o Lucas que é o auxiliar técnico e rapaz tá marcando fora de jogo ali preparador físico é o Marcião França time tá voando baixo no segundo tempo impressionante Edísio fisioterapeuta é o Rodrigo Kubota e a Samara assessora de imprensa hoje aqui mas o Dom tá aqui também juntamente com a com a Jéssica tá todo mundo trabalhando hoje tem uma reunião importantíssima com a Landote o César e com o Emerson lá no CT nesse momento até na reunião lá no CT com o presidente da portuguesa e fica todo mundo na expectativa de ver quem foi a terceira SAF né e a terceira oferta aí da SAF é a portuguesa é a luz a veneno em campo 3x0 jogo paralisado o goleirão tá lá sendo recuperado lá mais uma paralisação na direita lá olha lá o Renan entrou agora o Renan também com a 20 olha o Renan um dos titulares também agora tá o Renan o Bahia o Cauê tá todo mundo aí o David vai levantar o Renan levantou na área chapiscou o zagueiro tira afasta o penil vai lançar a lateral favorável do time da portuguesa pela esquerda vem Cauê pra repor a bola de jogo parou de novo ali vai trocar o time do Osasco lá ó vai trocar por atacar do Osasco de novo quando você tá decorando o nome dos meninos o técnico vai lá e troca todo mundo aí mata o narrador 14 entrou ali o 14 e o Cauã Cauã também entrou throw up o Wellington o Wellington prende volta o Wellington aqui atrás chama a jogada atrás o Wellington vira buscando ali o Alisson Alisson pro Wellington o Wellington levanta o Wellington leotou buscou o Nenê corre o Caio corre o Nenê Nenê vai chegar primeiro o Caio também chegou e o Nenê escuro chegou a bola acabou saindo é tiro de meta pro time do Osasco alô galera o tempo que passou já era 33 minutos entrou 19 também 19 é o Cauã Souza no time do Osasco Cauã Souza no time do Osasco vai levantar na área ele o Caio bateu levantou errado chutou na nossa câmera a bola saiu lateral favorito o time da portuguesa pela esquerda no câmbio da Takaú e vem pra batida vai o Capitão Cauê tá com a moral hein capitão tá ele capitão no braço deram uma moral deram moral pro Cauê meteu uma tarja de capitão no braço aqui o Cauêzão é o capitão do time o Cauê tava na Juá veste o Luiz Henrique ganhou o Luiz Henrique toma ele contra o Luiz Henrique tentou legal opa derrubado pelo Renan a Metroville marcou a foto de cima do Luiz Henrique assim você mata a mãe dele do coração aqui hein ô David pelo amor de Deus a mãe morre do coração aqui com o Luiz Henrique sofrendo uma foto dessa aí calma mamãe não foi nada mamãe jogo normal mamãe daqui a pouco a mamãe ele tá lá já entrou ela disse que já entrou uma vez já tá vendo vai pra começar na falta ali pela direita vai pra batida do time do Osasco o Caio Henrique bate a falta na esquerda vamos ver se marque pelo menos um gol né Osasco vamos lá vai entrar no jogo né olha o Caio Henrique vai levantar levantou na área pra entrar no jogo subiu cortou o tiro do Wellington correu aqui saiu a bola saiu lateral favorável o time do Osasco bate rápido do Osasco tocou buscando o Lobo tenta finta o Lobo ele é habilidoso o Lobo fintou dois três aí não dá né Lobo vamos combinar né tem jeito né passar no meio todo mundo né sobra aqui pro Alexandre vai cruzar o Alexandre levanta o Alexandre sai o gol Alisson tira Alisson ela volta volta como time da Luz vai brigar o Renan Renan trabalha mete pra Lemuel Lemuel prende tira o Lemuel meteu no meio buscando ali na meia trabalha jogada ali atrás o Bahia Bahia virou buscou aqui o Cauê Cauê domina pela esquerda sai jogando o time da Portuguesa no campo de direita agora o Cauê trabalhou no meio toca errado eu vi o corte do Osasco vem Nenê recuperou o trabalho no meio Nenê só falta o Nenê Arthur viu para o Marcos foi derrubado o Nenê ele tá falando que toda hora toda hora ele é derrubado 35 minutos cravados jogados no segundo tempo de jogo falta pra Portuguesa sai jogando aqui o David jogando aqui o David olha o Pedro olha o Pedro olha o Pedro cortou na sobra no meio vai chegar o Bahia só protege o Bahia o Lobo chega rodou no meio trava lá Lemuel ganhou tentou de bicicleta meteu pro gol bateu na trava entrou o Bandeira tá dedurando o Bandeira tá dedurando o único gol marcado pelo Osasco o Cauã meia bicicleta de voleio um golaço até né mas o Bandeira dedurou tá fora de jogo o Cauã sai jogando a luz a Bahia trabalha mete na zaga chama o Wellington Cauê pede o Wellington meteu pro Bahia Bahia domina com toda a sua experiência o Bahia sai jogando atrás tranquilamente o Bahia jogador experiente o Bahia só protege a bola sai reposição de bola favorável a time da Portuguesa no campo de reta guarda vai Cauê pra batida lá o Cauê vai arremessar lá portando o time da Luz a Vene no nome da Conta marca do Esportes K2O LTZ o Ruan subiu tirou o lobo vem de puxeta na bola do lobo ficou pro Lemuel sai do gol tranquilo o Alisson do gol e faz fácil defesa aí saiu o Antônio do gol entrou o goleiro reserva ali não deu pro Antônio Luiz Antônio Luiz vem pra Nenê Nenê domina vem Nenê nossa Nenê foi tentar a bola pro Renan meteu uma fogueira pro Renan a bola saiu de graça pro time do Osasco sobra pro Caio Henrique que vai chegar na marca São Pedro chegou o Pedro e tirou dele meteu pra fora a bola saiu ficou reclamando de falta ali o Caio Henrique mas não houve nada só tá dando lateral favoritinho da Portuguesa é o Renan que vem repor a bola em jogo bate rápido o Renan a Luz ganha 3 a 0 estamos chegando aos 38 cravados jogados do segundo tempo de jogo 38 do segundo tempo domina Nenê Nenê tenta a fita ali o Nenê número 19 que é o Cauê Nenê 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 tem o Nenê e o Nenê igual lá em casa lá em casa também eu sou Nenê e o meu sobrinho é Nenê a Nenê a mamãe chama de Nenê sobra ali pra Ueli então tira a bola de botão no meio chão brigando ali o Bahia ganha pra Pedro Pedro de vidro e tira meteu pra Renan Renan recolheu o Renan vira vou pro Cauê Cauê dominou aqui atrás o Cauê Cauê dominou pode virar do outro lado o Cauê lançamento é feito legal pra David na esquerda David o corre vai com ele o Alexandre chegou o David David é meio de incotia formado em cotia esse 17 o David aí é do São Paulo veio pra portuguesa ele e o Cristiano o Crispim no meio de campo do Palmeiras vieram pra reforçar o time da portuguesa o Crispim não tá aqui o Diogo Crispim já jogou no profissional também tanto ele quanto o David estão aqui jogando aqui demonstrando o Fabrício que tá girando mesmo os meninos vai tentar bater pro gol direto ali sobrou é o Luiz Henrique outro na esquerda ô Luiz Henrique faz um gol pra mamãe aí Luiz Henrique a Riemar tá de longe aí bate pro gol Luiz Henrique bola acabou saindo é tiro descanteio favorável time do Grêmio Osas passa pra batida lá o Caio Henrique vai o Caio pra batida é tem que chutar né tem que bater pro gol tem que bater pro gol abriu a brecha bate vai bater lá o Caio levantou pra área Corrino subiu subiu aqui na meia recuperação do bala portuguesa Nene ganha mete com o Cauê tome ele contra ataque da luz o lançamento vai ser do Cauê pintou o Cauê não deu pra lançar Cauê não deu pra lançar Cauê agora começa de novo chama o Wellington vai começar com o Wellington no campo de direita aguarda ele virou pro Bahia Bahia domina vem Bahia Bahia trabalha buscando a Lemuel Lemuel dominou sai jogando Lemuel tá dando câmera no Nene ali no meio de campo lá vem Bahia dominou Bahia correu o Cauê botou pra Cauê na esquerda o Cauê correu mas a bola correu mais esquerda e pega esse passinho do Bahia aí Cauê saiu na lateral favor da vetiva do Osasco no campo de direita aguarda Alexandre bateu o lateral mandou parar vai ter alteração de novo lá sai o Caio Henrique vai sair o Alisson também goleiro da portuguesa tirou o Alisson também entrou reserva da luz ali que é o Pietro tá chegando o goleiro Pietro no lugar do Alisson novo o goleiro Pietro é novo bola sobrou no meio tenta brigar aqui sobrou aqui o Cauê Cauê tirou sobrou pro Jordan trava legal Bahia recupera mete aqui na meia vem pra Cauê Cauê domina vai Cauê Cauê lançou tocou pro Nenezão ficou parado no Nenezão aí ganhou o Raul o Raul domina o Raul trabalhou meteu no esqueleto vai embora o Osasco manda ali o Guilherme abriu com o Caio Henrique domina Caio recebeu o dominou vai levantar cortou por dentro experimentou bater nali o Caio a bola acabou saindo era o Caio Henrique não saiu o Caio não Caio tá ali Caio tá ali bateu na bola a bola acabou saindo e a reposição de bola favorável ao time da Lusa veneno toca a portuguesa no campo de direita aguarda 3 a 0 pra Lusa sobra ali pro David David domina tenta de letra perde a bola pra Caio Henrique ganhou no meio olha o Lobo bateu pro gol uma bomba esquerda do goleiro Pietro sobrou tem que bater igual fez o Lobo agora sobra tem que bater se acerta ou não mas tem que experimentar é tiro de meta pro time da portuguesa jogando lá o Pietro meteu com Bahia Bahia domina lá vem Bahia rolou pra Wellington Wellington recolha e vem bora se manda ali Wellington no campo de direita aguarda o Wellington trabalha pro time da portuguesa vira buscando a Caio Caio domina vai levantar o Caio levantou buscando pra David vai morrer o David se manda David entre o Dream chegou o Juan cortando tirando metendo pra fora a bola saindo 42 42 minutos segundo tempo de jogo 3 a 0 portuguesa vai remersar lá o David pela esquerda vem David na bola tá lá o Cauê condicionado na batida ali a luz vai vencer o Nenê olha lá câimbra no Nenê opa câimbra no Nenê o que você falou lá número 10 lá já tá reclamou de câimbra ali a fome de jogar é tanta não vai sair nada o cara joga com câimbra o cara joga com câimbra mas não sai tá certo é assim mesmo tem que gostar de jogar ninguém gosta de sair esse é o problema grupo 10 do Paulista Camp esse é o grupo 10 portuguesa e nacional já estão classificados e aí tem um monte classificado já né Santa Fé Tacuaritinga comercial de Ribeirão Preto Capivariano 15 Piracicaba tá aí o comercial de Ribeirão Preto independente de Limeira Água Santa Oeste Mauaense Guarani Santo André todos classificados do El Shaddai todos classificados já pra disputar as oitavas da competição são 16 times pra apurar os 8 que vão pras quartas de final depois das quartas de final tem duas semifinais e aí a grande final do torneio sub-20 do Paulista Camp pra você indubitavelmente o torneio de base de maior vitrine do futebol brasileiro depois da Taça São Paulo né? claro a Taça São Paulo começa em janeiro dia 4 de janeiro são os jogadores que estão disputando a Taça São Paulo até porque você tem que estar inscrito até setembro quem se inscreveu até dia 30 de setembro tá na Copa quem não se inscreveu não tá mais é o prazo que dá a Federação Paulista pra inscrição dos atletas na Copa São Paulo de Júnior porque o time tem que rodar rodar até setembro até janeiro sobra com Bahia Bahia domina fecha no meio de trabalho meteu pra David recolheu o Pedro Pedro vira buscou pra Bahia Bahia domina Bahia vira chamou Renan Renan dominou vem Renan tranquilo Renan volta com Lemuel Lemuel prende Lemuel prendeu dominou Bahia encostou pé de um dois chama na esquerda vem com o Cauê Cauê domina vem Cauê Cauê vai cruzar levantou o Cauê pro David passou da bola o David ela sobra ali pro time do do Osasco é o Alexandre Alexandre vira por dentro trabalha com o joguinho no Raul vai embora o Raul vai levantar o Raul levantou buscando o ataque o Raul foi muito forte corre lá atrás do o Lemuel só protege a bola sai vai limpar bola em jogo eu vou se acompanhando o somzom aqui do Esporte Show olha que entra umas propagandas aqui que mata nós 3 a 0 pro time da Lusa contra o Osasco joga com o Cauê dias atrás Cauê dias prendeu buscou o Nenezão no meio vem brigando ali atrás vem fungando no cangote do Nenezão ela sobra pro David volta com o Cauê meteu pra Nenezão chega rápido no número 14 ele faz a parede o cara chegou o Cauê chegou o Nenezão escorou com a parede já sabia que o Cauê ia chegar a bola acabou saindo ah é obrigado 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 valeu obrigado obrigado lá sobra no meio domina arremessar o time da portuguesa tô comprando o Nenezão Nenezão domina vira buscando no meio volta o rebote lá atrás ficou pra David prendeu bola Cauê Cauê trabalhou mete na zaga com o Eric o Eric o Eric vira buscou no meio trabalha com o jogador Pedro vira buscando a Lemuel Lemuel domina na zaga faz a finta o Lemuel aperta a marcação o Caminho o Caminho que volta goleiro o Pietro com os pés o Pietro sai jogando o Pietro mete bola com o Lemuel Lemuel evita a saída recolhe pena bola Lemuel a bola sobra aqui no meio domina é o Dutra que veio dar os parabéns pra gente aqui valeu Dutra obrigado pelo carinho viu Dutra vai embora o David se manda o David vai tentar o cruzamento o David a bola sobra tranquilo 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 lá atrás e vem repor a bola de jogo 46 46 um além do tempo regulamentar tá por conta da arbitragem 3 a 0 pra portuguesa vamos ver se vai subir a plaqueta de acréscimo lá ainda não subiu o Abateu escanteio o Renan sem pressa nenhuma a portuguesa vem pra começo do escanteio o Renan também não quer jogo Renan vai bater o escanteio a luz levantou na área subiu passou o Leimoel sobrou pro Pedro matou no peito Pedro matou no peito e na hora que ele chutou ele chutou lá na CDHU lá em Itapevia pelo amor de Deus Pedrão sobrou pro Pedro Pedro domina vem Pedro tá marcado tenta uma finta Jordan aperta a marcação vem o Pedro briga com o Jordan Jordan divide com o Pedro ali o Pedro só protege a bola aí chegou brigando ali ganhou a Jordan número 14 e o Cauã Calma chegou botou respeito ganhou a jogada ganhou tiro de meta vai terminar vai terminar o Arthur pediu a bola termina termina o jogo vitória da portuguesa 3 a 0 o Osasco tá fora da competição tá desclassificado o Osasco a luz é a primeira colocada do grupo 10 o Nacional segundo colocado e aí Português e Nacional passam a próxima fase da competição Obrigado ao nosso Wagner Santana nosso cinegrafista obrigado a você também que vai acompanhar depois todo o primeiro tempo em gravar porque teve uma um acidente aqui pertinho do estádio uma queda de fios aqui do poste tudo então aí ficou sem energia elétrica durante toda a noite e também na parte da manhã aí nós gravamos o primeiro tempo e você vai acompanhar na íntegra os primeiros 45 minutos e nome da Contes a marca do esporte escada 2O ntzcontes.com.br eu Paulo Soldado agradeço você e a sua audiência aqui direto do nosso esporte show um abraço tchau tranquilo tudo beleza é isso aí chegamos pra mostrar um pouco pra vocês de como funciona aqui a Contes a loja tá aberta pode ficar à vontade tranquilo pode ficar à vontade mostrar tudo pra rapaziada como é que funciona aqui a Contes é isso vem com a gente aqui que você vai conferir tudo que tá rolando essa semana bora tchau e eu tô com ele aqui Mirandinha dono da Contes muito obrigado primeiramente pela parceria que você tem feito com a PlayFutsal tem ajudado bastante o canal espero que a gente tenha retribuído um pouco pra você também ajudando a Contes a crescer a progredir porque a progressão é sempre a meta olha o tanto de coletes a pronta entrega tudo isso aqui é a pronta entrega não tudo pronta entrega você vê que as rubas escuras tem até 100 coletes acima de 100 coletes pronta entrega por quê? porque já vê você tem a sua equipe a equipe treina de manhã e treina à tarde ele usa normalmente 40 coletes de manhã e 40 à tarde então ele chega aqui ele pega 40 azul 40 vermelho e aí sim ele dá tempo e lavar pro outro dia porque é que profissional mais ou menos é assim são 40 coletes de manhã e 40 à tarde tudo pronto entrega aí pra você todas essas coisas é isso aí você está precisando de colete a Contes tem meu amigo se pedir possivelmente chegue no outro dia só combinar com o girandinho girandinho dá aquele jeito aquela remanejada você vai ter o seu colete a pronta entrega passa aqui na breça né boa breça 1134 do brai são paulo olha tem um detalhe vou mostrar pra você tem aqueles coletes que tem só aquela tirinha aquele elástico fraquinho fraquinho qualquer puxãozinho quebra o colete fica toda banana fica feio demais primeiro jogo aqui não olha só o colete aqui ele tem um acabamento aqui embaixo então ele não tem esse perigo de rasgar de cortar de soltar dá um colete já perfeito pra você fazer 10 puxões no rasgar esse é o colete da Contas e apenas 10 reais só 10 contas aqui na Contas vazio não é não esse aí meu amigo eu já joguei futebol aqui a primeira coisa que você vê quando você dá um drible no cara é o colete rasgar com essa postura aqui esquece o cara vai ter que ser forte pra rasgar esse colete aqui olha os coletes tem muito mais acontecendo vem aqui na fábrica ali tem muita coisa rolando tem muita coisa rolando e deixar bem claro também as escolinhas de futebol ele não encontra pronto entrega colete então aqui gente você encontra o colete pronto entrega no PPPMG já pensou o menino de 7 anos 8 anos vestir um colete desse tamanho sem chance né aqui na Contas não você encontra o PPPMG pronto entrega todas as coisas assim como adulto pro menino sentir confortável e mostrar aquele futebol talento do futebol brasileiro tá na promoção do agasalho 130 reais o agasalho já personalizado 6 peças pro tamanho no mínimo 6 peças pro tamanho você compra o agasalho aqui a gente faz pra você então é só 130 reais acima de 6 peças pro tamanho você pega aquele agasalho é o bonitão agasalho de frio é só na Contas a marca do Sport é isso aí vai lá e faça seus uniformes na Contas eu já vim aqui já vou fazer vendedor do meu time já tô programando da Play Futsal na próxima temporada porque o Mirandinha é brabo aqui é o seguinte as meninas as vendedoras que ligam pro cliente e falam seu uniforme tá pronto mas jamais você que tá nos assistindo pode saber que é verdade nossos clientes da Contas jamais você vai ligar aqui e falar que seu uniforme não tá pronto aqui é tudo no dia na data e na hora a Contas leva isso muito a sério que é muito chato você compra o uniforme aí você liga na sexta-feira o uniforme tá pronto você tem o jogo no sábado no domingo aqui jamais vai acontecer com o seu uniforme seu uniforme sempre vai tá pronto na data marcada é isso aí Contas qualidade referência e a marca do Sport certo? Mirandinha muito obrigado valeu pessoal no Play aqui ó Play Futsal do meu time meu amigo já vim aqui já adquiri os meus materiais e agora vou partir pro futebol certo? vambora porque Contas meu amigo é a marca do Sport tchau tchau